Eu busco a gente lá ligou, você me procurou, porque mudei o boteco Eu busco a gente lá ligou, você me procurou, porque mudei o boteco E diz que eu não tô certo, eu não tô certo, eu não tô certo E diz que eu não tô certo, eu não tô certo, eu não tô certo Estou certo sim, é melhor aqui do que em casa sem você Estou certo sim, é melhor aqui do que em casa sem você Porque de copo em copo, de gole em gole, um dia eu vou te esquecer Porque de copo em copo, de gole em gole, um dia eu vou te esquecer Estou certo sim, é melhor aqui do que em casa sem você Estou certo sim, é melhor aqui do que em casa sem você Porque de copo em copo, de gole em gole, um dia eu vou te esquecer Porque de copo em copo, de gole em gole, um dia eu vou te esquecer Depois que a gente largou, você me procurou, porque eu mudei pro boteco Depois que a gente largou, você me procurou, porque eu mudei pro boteco E diz que eu não tô certo, me diz que eu não tô certo, me diz que eu não tô certo Estou certo sim, é melhor aqui do que em casa sem você Estou certo sim, é melhor aqui do que em casa sem você É que de copo em copo, de gole em gole, um dia eu vou te esquecer É que de copo em copo, de gole em gole, um dia eu vou te esquecer É que de copo em copo, de gole em gole, um dia eu vou te esquecer Arrochou a cabecinha! Esse é o Porra Sou Pancada Louca ao vivo E manda louco de especial, nosso amigo Chocolate do Ceglado Essa vai ser sucesso! Arrochou a cabecinha! Ô, Porra Sou! Pancada Louca, arrochou a cabecinha! Agulou a chuva! Eu tinha um cachorro chamado Costão Eu tinha uma cabinha no interior A frente tinha um pé de jubambabão O pequeno que tá feito por meu amor Eu tinha um badóquio, uma bicicleta Uma roça na mata para plantação Um campeão de bola na frente de casa Onde a gente brincava com os pés no chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa, camarada Peço no meu cacho todo dia Ele não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa, camarada Peço no meu cacho todo dia Ele não trocaria por nada Eu tinha um cachorro chamado Costão Eu tinha uma cabinha no interior A frente tinha um pé de jubambabão O pequeno que tá feito por meu amor Eu tinha um badóquio, uma bicicleta Uma roça na mata para plantação Um campeão de bola na rede de casa Onde a gente brincava com os pés no chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa, camarada Peço no meu cacho todo dia Ele não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa, camarada Peço no meu cacho todo dia E hoje não trocaria por nada Porração, pancada louca Fone pra gostar do Parajoso 9, 2, 4, 7, 6, 1, 6, 5 É forroção, pancada louca Porta de uma botega largada daquele jeitão Cadeira amarela Camisa no ombro, cigarro na orelha E um copo na mão Amor de canto de ouro julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou E atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca junto com a boca Tá amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmeo que diz que ama Depois esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmeo que diz que ama Depois esquece de vez Esse é o Forroção, pancada louca Rocha não vivem A Lozão, minha amiga Matalha Minha amiga Milena E a Daniela Rocha no Noir A Lozão, minha goiada A Liana e Maria Alexandre Rocha Que é bom demais Da porta de uma bodega Largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no Cigarro na orelha e copo na mão Não mole de canto de olho Julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou E me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmeo que diz que ama Depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmeo que diz que ama Depois te esquece de vez Logo o parceiro Churailson da recebidura Poêmia É o parceiro pobre se importado Do parceiro Xandu Do Shop 10 Essa é a forração Pancada louca rochando ao vivo É pra rochando, irmão Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com meu ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com meu ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com meu ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com meu ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eita, menino Forrazão Banca da Louca Só sucesso Um abraço aí Nosso amigo Edu Forrozeiro Nossa amiga Flora e sua filha Camila Aquele abraço Alô, Ivonei do Jardim, querido Eita, Forrazão Banca da Louca Viva Arrochou a cabecinha Quando a louca especial Nossa amiga Letícia Serqueira Influência Digital Sim, bora, não dá só cinco pós Ou pra cada louca Mulher nova é muito boa Mas a madura é melhor Teu carinho me conquista E sabe fazer o xodó Quanto mais experiência É que o homem dá valor Cheirosa como uma rosa Bonita como uma flor Não interessa ser usada Ela tem o seu valor A idade não importa Importante mesmo é seu amor Vem pra cá, mulher madura Vem pra cá, mulher fogosa Há um ditado que diz Lavou, enxugou, tá nova Lavou, tá nova Lavou, tá nova Mulher madura é um bicho Lavou, enxugou, tá nova Lavou, tá nova Lavou, tá nova Mulher madura é um bicho Lavou, enxugou, tá nova Arrochou a cabecinha Manda um louco especial Seu Cosme e sua esposa Leonora Um louco para nossos amigos Vitamar E nosso amigo Beleza Lá na fazenda Borrista Porra, azul, pancada louca Mulher nova é muito boa Mas a madura é melhor Teu carinho me conquista E sabe fazer o xodó Quanto mais experiência É que o homem dá valor Cheirosa como uma rosa Bonita como uma flor Não interessa se usada Ela tem o seu valor A idade não importa Importante mesmo é seu amor Vem pra cá, mulher madura Vem pra cá, mulher fogosa Há um ditado que diz Lavou, enxugou, tá nova Lavou, tá nova Lavou, tá nova Mulher madura é um bicho Lavou, enxugou, tá nova Lavou, tá nova Lavou, tá nova Mulher madura é um bicho Lavou, enxugou, tá nova Arrochou a cabecinha Manda um louco especial Nosso amigo Cleibinho, cabeleireiro E também o nosso amigo Leandro, cabeleireiro Arrochou, menino Um abraço a todos Da comunidade de Valhadinha Sim, bora se arrochando com o vaso Pra cada louco, menino Arrocha a cabecinha Foi numa festa de gado Que eu vi essa cena bela Uma nuvelha fumosa Escapou pela cancela O patrão chamou o vaqueiro Bote logo em sua cela Bote o cavalo na pista Segure no rabo dela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvem amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvem amarela Ei, seu forra, sua pancada louca ao vivo Um abraço a toda moçada Dá pra tu pensar, roda mais Alô, Flimério Alô, Neto, aquele abraço Do forra, sua pancada louca, menino O louco, tu já dizia Aquela frase singela Uma morena bonita Do que a trilha novela Ou cantou muito malandro Só reparava pra ela Pra eu não perder pro artista Fiquei agarrado nela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvem amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvem amarela Arrochou, capa da peste Eita, cabeceira relascado Mandala todo especial Nosso amigo índia E sua esposa Marilene Porra, sua pancada louca ao vivo Foi numa festa de gado Que eu vi essa cena bela Uma nuvem famosa Escapou pela cancela O patrão chamou o vaqueiro Monte logo em sua cela Bote um cavalo na pista Segure no rabo dela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvem amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvem amarela E o telefone pra contato É o 63-992-47-6165 É só ligar É forró pra ninguém mostrar de vez É forró pra ninguém mostrar de vez É forró pra ninguém mostrar de vez Porra, sua pancada louca ao vivo Arrochou cabecinha, peço cabobo de forró menino Fozou pancada louca ao vivo, manda uma luta especial rapaziada de Pugmil né Nosso amigo Gugu, abraço nosso amigo Mandelinha Nosso amigo Pimentel lá do Bavane dos Mangues Arrochou menino Simbora balançando assim, com forrozão, bagada louca Mandala também todo especial rapaziada de Luz e Mangue Com a loucada dona Rita e a moçada do chapéu de balha Vamos simbora balançando assim legal Eita que é uma boa de forró menino Cabecinha do Ceglado Arrocha menino Vamos simbora balançando assim Eita que é uma boa de forró menino Eita menino O Diani da Fazenda Capivara O Bavane dos Mangues Eita que é uma boa de forró menino 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 Um abraço menino Eita que é uma boa de forró 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 menino Escolhi tudo, tudo que eu quis Ter um homem, ser maduro e ser feliz Esse caçamento em mundo E sujo que acabou de vez Esse sentimento em noite Não quero pra nenhum de vocês Esse caçamento em mundo E sujo que acabou de vez Esse sentimento em noite Não quero pra nenhum de vocês Esse é o forrazote do mundo Essa é a forração, pássica da louca Nós somos amigos de Mirene Meu compadre Dudu Nós somos brasileiros de Nerval De Buena Essa rocha que é bom de mim Estou livre, a liberdade chegou E aquele tempo de tortura terminou E o sorriso amarelo que eu tinha Ficou bonito e hoje está de outra cor E lembrando aquela vida desgraçada É que eu prefiro ficar mesmo assim sem nada Eu não arrisco outra vida de cansado Menor sozinho do que mal acompanhado Nesse caçamento em mundo E sujo que acabou de vez E esse sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Esse caçamento em mundo Esse caçamento em mundo E sujo Me acabou de vez Esse sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês É pra você dançar e coxinha E forração, pássica da louca Nós vamos, minha amiga norma O barrecano da terra na extrema Vamos juntos misturar E forração, pássica da louca Alvino Bem que eu poderia encontrar um novo amor Bem que eu poderia tentar te esquecer Você fez o jeito que o meu coração chonou Ele só quer saber de você Já rodeia em várias camas diferentes Mas na hora em gasto anda você na mente Você na mente Eu não te lavo Porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Eita papai Eu não te lavo Porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Eita papai Eita papai Bem que eu poderia encontrar um novo amor Bem que eu poderia tentar te esquecer Você fez o jeito que o meu coração chonou Ele só quer saber de você Ele só quer saber de você Já rodeia em várias camas diferentes Mas na hora em gasto Mas na hora em gasto anda você na mente Você na mente Eu não te lavo Porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Eita papai Eu não te lavo Porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente das iguais Eita papai Eita papai Eita papai Eita papai Arrochou Eita papai Eita papai Calça Apertada Apertada Bota longa A camisa é da radade O chapéu é americano Meu cavalo é manga larga Camionete Embaixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda Dos traiados Que gostar de uma folia Cavalgada E forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar tchau Obrigado É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doido É doente E o telefone pra contato Forra, sou pancata louca É só ligar No 63 992 47 61 65 Fala com o cabecinho do teclado É forró pra ninguém botar defeito O senhor e dono da casa Olha chegando a folia Vem beijar a nossa bandeira Escutar a cantoria Vem beijar a nossa bandeira Escutar a cantoria Ai, ai, ai Ó, rosão Pancata louca Um abração todo especial Nosso amigo José Ribeiro Alô, seu Alfredo Arrochou, meu amigo José Raimundo O senhor e dono da casa Se não for muito custoso Vem abrir a sua porta Que nós viemos de poço Vem abrir a sua porta Que nós viemos de poço Ai, ai, ai Arrochou a cabecinha Vamos dar um doutor especial Dona Antônia da terceira idade Rádio Palmas, sua cantins Nosso amigo Helder da Serra Verde Aquele abraço Um abraço Um doutor especial Nosso amigo PJ Arrochou, menino Nosso corpo quer descanso Nós precisamos de um canto Nossa alma quem vigia É o divino Espírito Santo Nossa alma quem vigia É o divino Espírito Santo Ai, ai, ai Arrochou a cabecinha Um abraço Nosso amigo Luiz e Dona Ivonete Do Boteco do Negão Um abraço Nosso amigo Carlito Bar E um abraço Um doutor especial Nossa amiga Tina Cabelereira Arrochou O senhor e dono da casa A folia vai saindo Fica com Deus nosso Pai A proteção do divino Fica com Deus nosso Pai A proteção do divino Ai, ai, ai Esse é o Forrozão Pancada Louca Ao vivo, menino Manda um doutor especial Nossa amiga Domingas Nosso amigo Paulinho Jardinati Forrozão Pancada Louca Ao vivo Simbora! Ó meu povo, eu agradeço A você mais uma vez Por dançar Pancada Louca Na folia de Santos Reis Por dançar Pancada Louca Na folia de Santos Reis Ai, ai, ai E o telefone pra contato É o 63-992-47-6165 Vai lá com o nosso amigo Cabecinha do Ceglado Arrochou, menino! Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vamo Quer ir mais eu vambora Quer ir mais eu vamo Quer ir mais eu vambora Eu vou pra pico Pra peça de vaquejada Vou puxar minha boiada Vou de sapato e espora Vou levar minha senhora Minha eterna simpatia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vamo Quer ir mais eu vambora Quer ir mais eu vamo Quer ir mais eu vambora Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vamo Quer ir mais eu vambora Quer ir mais eu vamo Quer ir mais eu vambora Eu vou rever minhas velhas amizades Vou matar minha saudade Dos meus tempos de outra hora E por junto agora Logo grito na folia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vamo Quer ir mais eu vambora Quer ir mais eu vamo Quer ir mais eu vambora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora Vamos trocar abraços com os vaqueiros maduros E engenheiros que a vaquejada adora Esses cantos é que explora a nossa filosofia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora Eu vou pra picos, pra festa de vaquejada Vou puxar minha boiada, vou de sapato e esfora Vou levar minha senhora, minha terna simpatia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora Manda um alô de especial nosso amigo Diego da Pro Music Produção musical Série Tone pra contato 815-2463 Porque você me deixou assim sozinho Eu preciso de amor e de carinho Porque você me deixou na solidão Você não tem coração E porque você me deixou aqui sozinho Eu preciso de amor e de carinho Porque você me deixou na solidão Você não tem coração E o seu amor é só pra mim Quero dizer que eu te amo E o seu amor é só pra mim Quero dizer que eu te amo Quero te amar e ser feliz O nosso amor não tem mais fim Quero te amar e ser feliz Quero te amar e ser feliz O nosso amor não tem mais fim Quero te amar e ser feliz Porque você me deixou assim sozinho Meu perfil de amor e de carinho Porque você me deixou na solidão Você não tem coração E porque você me deixou assim sozinho Eu preciso de amor e de carinho E porque você me deixou na solidão Você não tem coração E o seu amor é só pra mim Quero dizer que eu te amo E o seu amor é só pra mim Quero dizer que eu te amo Quero te amar e ser feliz O nosso amor não tem mais fim Quero te amar e ser feliz Quero te amar e ser feliz O nosso amor não tem mais fim Quero te amar e ser feliz Essa é a porração Pancada do Rochão, vivem Pancada do Rochão, vivem Pancada do Rochão, vivem Meu parceiro Tiago do Ceglado Tamo junto, meu parceiro Pancada do Rochão, vivem Essa é a porração O Gerson cantou pé de serra Meu irmão e o Ronaldo Segue apaixonado E bora embora Santa Bizarra, Rochão, irmão Olha, eu vou lhe ver Eu não aguento essa saudade Que eu sinto de você Ai, meu coração Está doendo com essa Deixinha de dança Seu engraçadinho Tu é fingido e não me engana Mas a mim O seu coração É feito pedra Enflamada no chão Eu apanhei, eu aprendi Eu aprendi a te amar Vem cá, minha linda Tô querendo só você Ei, ei Eu apanhei, eu aprendi Eu aprendi a te amar Vem cá, minha linda Tô querendo só você Ei, ei Olha, eu vou lhe ver Eu não aguento essa saudade Que eu sinto de você Ai, meu coração Está doendo com essa triste Ingratidão Mas não se entrega não Tu é bem forte Aguenta a saudade Aguenta a saudade Eu apanhei, eu aprendi Eu aprendi a te amar Vem cá, minha linda Tô querendo só você Ei, ei Ô-ô-ô-ô-ô, quem é o Titanic Corre nas leias do sangue apaixonado 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 Agora, foi maravilhoso o tão gostoso o amor que a gente fez Eu tô falando sério, eu não te quero, só mais uma vez Alô, paixão, fala se me ama, ou não, foi só um amor na cama Alô, paixão, desliga, vai dormir, ou não, melhor é vir aqui Porra, são pancadas, louca ao vivo Alô, todo especial, nosso amigo Nenê, nosso amigo Silas, Silma e nosso amigo Silvó Arrochou a cabecinha Porra, são pancadas, louca ao vivo Porque você me liga e não fala nada Eu sei que é você pela respiração Tô dois aqui sozinho pela madrugada Eu ouço a batida do seu coração É pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso o tão gostoso o amor que a gente fez Eu tô falando sério, eu não te quero, só mais uma vez Alô, paixão, fala se me ama, ou não, foi só um amor na cama Alô, paixão, desliga, vai dormir, ou não, melhor é vir aqui Fala, então fala, 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 anjo do meu coração Fala, fala, diz alô, paixão Fala, fala, diz alô, paixão Alô, paixão Manda um abraço especial ao nosso amigo Diego da Pro Music É, nosso amigo Diego fazendo aquele som de qualidade Telefone pra contato Meia três, oito, quatro, quinze Vinte e quatro, meia três É só falar com o nosso amigo Diego Da Pro Music Esse é a forração pra cada local vivo Manda um doutor especial ao nosso amigo Felizberto Ao nosso amigo Ademilson E o nosso amigo baianinho dos teclados Mostrado lá na atividade Tocantins Aquele abraço Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai o tempo todo correndo perigo Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, lago tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Viver no futuro, esperando voltar pra mim o passado Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, lago tudo e vou voando Não quero mais te ver chorar Por isso não espere que eu não possa te dar Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz perfeito Tira aquele tensão gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz perfeito Tira aquele tensão gostoso do meu peito Me segura na cama porque meu coração tem jeito Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai o tempo todo correndo perigo Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, lago tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Viver no futuro, esperando voltar pra mim o passado Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, lago tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espere que eu não possa te dar Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz perfeito Tira aquele tensão gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz perfeito Tira aquele tensão gostoso do meu peito Me segura na cama porque meu coração tem jeito Manda loutor especial nosso grande amigo Carlos Organizador da festa do Piqui Também o nosso amigo vereador Lucivan E nosso amigo PC Mourão Lá de Fátima Tocantins Arrochou, cabecinha! Arrochou, cabecinha! Manda loutor especial minha família Ferreira Lá de Fátima Tocantins Simbora balançando! Hoje tem bolão de vaquejanda E convidei a mulherada pra sair comigo Deu um grau na minha assaveira o cróis E na caçamba da pica Bipi, cerveja, uísque e gelo Hoje tem bolão de vaquejanda E convidei a mulherada pra sair comigo Deu um grau na minha assaveira o cróis E na caçamba da pica Bipi, cerveja, uísque e gelo Oh, oh, oh! Onde vai ter desmantelo? Todo mundo vai vim bebo No motel quem manda é nóis As negra tudo beba no ano a saber o cróis Oh, oh, oh! Onde vai ter desmantelo? Todo mundo vai vim bebo No motel quem manda é nóis As negra tudo beba no ano a saber o cróis Manda uma loucura especial Minha família Félix e Reis E da minha família Félix e Boa Já rochou, menino! Hoje tem bolão de vaquejanda E convidei a mulherada pra sair comigo Deu um grau na minha assaveira o cróis E na caçamba da pica Bipi, cerveja, uísque e gelo Hoje tem bolão de vaquejanda E convidei a mulherada pra sair comigo Deu um grau na minha assaveira o cróis E na caçamba da pica Bipi, cerveja, uísque e gelo Oh, oh, oh! Onde vai ter desmantelo? Oh, oh, oh! Todo mundo vai vim bebo No motel quem manda é nóis As negra tudo beba no ano a saber o cróis Oh, oh, oh! Onde vai ter desmantelo? Todo mundo vai vim bebo No motel quem manda é nóis As negra tudo beba no ano a saber o cróis E o telefone pra contato Porrazão pra cada louca É meia três nove nove dois Quarenta e sete meia um meia cinco É só falar com o meu amigo Cabecinha do Ceglado É forró pra ninguém botar defeito, menino Forrozão, bancada louca, menino É porrazão, bancada louca, roxo não vive Mas o no parceiro chumada, vidraçaria Alves Alô, seu Adão, da comunidade malhadinha Tão no churro, não gosto nada Alô, seu Cláudio, seu Santonho Alô, carrega churro, vizinho Toda vez que eu vejo ela na ladeira Tá bebendo vinho, vindo da madeira Ela mexe comigo, mexe comigo com meu coração Ó menina linda, faz assim comigo, não Menina parceira, tu olhar sereno Menina parceira, tu olhar sereno Em cada vacia que tu me dá sai o seu veneno Em cada vacia que tu me dá sai o seu veneno Toda vez que eu vejo ela na ladeira Tá bebendo vinho Vinho da madeira, ela mexe comigo, mexe comigo com meu coração Ó menina linda, faz assim comigo, não Se eu pudesse ter os seus carinhos Eu pudesse ter os seus carinhos Mesmo sem saber onde jura, amor, que eu vivia vinho Mesmo sem saber onde jura, amor, que eu vivia vinho Toda vez que eu vejo ela na ladeira Tá bebendo vinho, tá bebendo vinho Tá bebendo vinho, vinho da madeira Ela mexe comigo, mexe comigo com meu coração Ó menina linda, faz assim comigo, não Se eu pudesse ter os seus carinhos Se eu pudesse ter os seus carinhos Mesmo sem saber onde jura, amor, que eu vivia vinho Mesmo sem saber onde jura, amor, que eu vivia vinho É pra rocha, é pra dançar, é pra rocha Pancada louca, é o filho Ela vazou minha sangra, é gente Minha cunhada é do lado, é o rocha que é bom demais É pra rocha, é pra dançar, é pra rocha Pancada louca, vou te acabecer Pancada louca, é pra dançar, é pra dançar É pra rocha, é pra dançar Pancada louca, é pra dançar É pra dançar, é pra dançar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto